Bem galera, hoje estamos aqui na estrada pessoal Olha o que está acontecendo Espero que vocês estejam vendo aí Olha aqui, vou tirar o pano Água de chuva dentro do carro, não sai com o carro para canto nenhum Não liguei ar-condicionado Olha a água aí Certo? Está acabando com o carro Essa água vem lá, tudo morfado aqui Vem lá de dentro do motor Aqui Certo? Esse carro tinha esse problema É uma estrada pessoal Olha aí Faz pena O carro desse jeito Certo? Agora vamos ver O que está acontecendo Então pessoal, vamos ver aqui Olha só Veja bem Possivelmente Possivelmente Estou falando Até aqui uma Colocaram aqui uma bucha Aqui pessoal Será que a água de chuva está batendo nessa bucha aqui Guardar cada pecinha direitinho Então galera Aqui tem mais um parafuso Dois Três Quatro São cinco Seis Parafusos E vamos tentar Tirar esses parafusos Vamos aqui tentar Tirar esses aqui Saiu dois É uns benditos Pessoal, fala que essa chave de fenda aqui tem azul Mas somos enganados Loyal Ó A gente tem que fechar Galera Fechar aqui O capu Para tirar os dois parafusos laterais O parafuso é aqui O parafuso é aqui O parafuso está estrompado lá E agora Como vamos resolver Bem pessoal Essa parte do limpador para brisa Bota a chave de fenda aqui E ele sai Ali ó Colocou a chave Levantou um pouquinho Ele sai do dedo Esse outro aqui do mesmo jeito Você colocou a chave aqui de baixo Forçou Forçou aqui um pouquinho Ele já Ó Vai forçando A chave E vai levantando Saiu Então são duas tampinhas Então você vai ver aqui Qual é a chave Ó Ó Eu acho que é a 13 Eu acho Não tenho certeza Então se for a 13 Ó Ela encaixa certinho No limpador do para brisa Você coloca a chavinha E você já vai ó Folgando o parafuso Aqui ele sai sozinho Aqui na mão Aqui agora Só afogou Ele sai Normalmente Isso E a porca quer fugir Ela quer fugir Aí você tem que levantar aqui Galera É preciso Então a porreta bem ali É bom você colocar ele Quando a gente tirar Ok Retirar os dois limpadores Do para brisa Fogou Você vai agora Fogar só com a mão mesmo Com a mão ele sai Deixa eu colocar aqui Senão você não vai ver ali ó A porca já sai Ok Duas porcas Agora vamos guardar Todas essas peças Juntar lá Tudo Não deixar nada aqui em cima As duas tampas As duas portas Chave de fenda As chaves Aqui ó Encostar aqui Aqui ó Já saiu Ok Já saiu um É você aqui levantar Forçar um pouquinho E o outro já saiu Esse aqui ele saiu E lá Tentar furar ele com porção Para ver se As partidinhas com porção Não sei como é que a FIT Eu uso um parafuso desse Parafuso que não é de aço Tentar furar ele com porção Melhor que tivesse quebrado Logo lá dentro Mil vezes Tentar furar ele com porção Tentar furar ele com porção Tentar furar ele com porção E aí Tentar furar ele com porção Tentar furar ele com porção Tentar furar ele com porção E aí E aí E aí E aí Tentar furar ele com porção Tentar furar ele com porção Então você que é mecânico aí Você que trabalha aí com Lataria Com tudo Parafuso desse Se tem problema Parafuso de ferro da Fiat Você pega aqui Olha Não sai não Destrói o parafuso Fala igual a sequeira Junho Não corra não Sai não Fila de uma De água Ó É só tirar aqui Olha só Com a mãozinha aqui Puxa essa mangueira aqui Ó A mangueira de você Joga água no radiador Radiador Ó Para-brisa Brincadeira É Vocês já viram aqui o carro Todo ensopado aqui Ó Já tirei hoje pessoal Quatro Olha Quatro Água ainda Ó E lá em cima Está molhado tudo lá em cima Ó Olha a zoada Ó Deixa eu colocar aqui Para me chamar de mentiroso Ó Aqui ó Umas seis dessas só hoje No carpete Então ó O carro parado Parado E derramando água dentro do carro Aí alguém aí O frentista Deixou ali Na frente daquela calha ali Um pedaço De estufa Aqui galera Quero mostrar a você aqui A calha disse Que a gente tem aqui A estrada Ela tem aqui Um É Ali em cima Uma mangueira Eu quero aqui Filmar isso aqui Quero lá Depois direitinho Lá Que mangueira de dreno É essa Mas chove Chove lá em cima Galera Chove lá em cima Certo Bem pessoal Quero mostrar a vocês Aqui ó Que Esse vazamento Do Do palio Ele vem lá Do palio não Da estrada Ele vem lá de cima Ó Pinga Que só Aqui Na gente Né pessoal É Ó Vem lá de cima Eu com o pé Na embreagem Ontem eu fui sair de casa E molhava o carro Todinho Molhava meu pé Apertava na embreagem Esse vazamento Vem lá de cima Agora teve um Frentista aí Que deixou uma bucha Dele aqui ó Uma bucha Bem aqui assim Será que essa bucha Empatava Vinha aqui a água E essa borracha Aqui ó Essa borrachinha Desse Desse Que aqui Tá Rasgado Aqui ó Aí Será que Alguém colocou Aqui Pra não Estar descendo água Por esse Mangote aqui Pessoal Galera Vocês estão vendo Esse sarama aí ó Esse sarama É o arame Que eu coloquei Lá em cima E desentupiu Saiu uma sujeirazinha É galera Do Ó Vem esse sarama aí ó Coloquei lá Esse sarama Vem da Desse tubo né Tem um tubozinho Onde sai a água De chuva do carro né Não tá entupido mais ó Desentupido Ok Vamos lá Bem galera Vamos jogar uma aguinha Aqui agora ó Joguei uma água Ó o barulho no chão Ó Ó lá o arame Lá embaixo ó Lá embaixo tá o arame Ó Tá indo e voltando o arame Certo Então desentupiu 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 aqui ó Essa queda d'água Do carro De folha Folha no chão Pedaço de bucha De motor Ó aí Pedaço de bucha Do motor Tá lá dentro Uma água todinha Você agora joga Mais um pouco de água Pra lavar o sistema Ó Tá saindo bem lá Ó lá Da mangueirinha A gente vê Saindo a água Da mangueira Ó lá E o barulho do chão Então tá desentupido agora Ok Então galera João pensou Um tempo desse aqui Pessoal É um tempo que Pessoa Chove muito né E a gente deve ter Cada pessoa deve ter cuidado A gente deve ter cuidado Então pessoal Montei aqui rapidinho Vou pegar agora ali O limpador de para-brisa Aqui Deu num Deu num blado Nesse instante aqui Pessoal Vai chover aqui Né Galera Pra desentupir Olha isso aqui Olha isso aqui Pessoal Pra desentupir O cano Olha ó O cano Da calha Ó Cheia de coisa aí Buxa de limpar Escolha de óleo Tem que ter muito cuidado Né Falta colocar os dois Parafusos de fora Pegar os limpadores Agora Vamos correr Vai chover Uma ruelazinha Tava faltando Oxem Cadê a ruela Não pode faltar A ruelinha Né Então vamos lá galera É Sempre eu lembro Que o do passageiro O do motorista É o maior O do passageiro É o menor Né Então é isso aí Ó Aqui ó Certo Esse é o do motorista Coloca a ruela A ruela E A porca Vocês lembram Que aqui ó Treze Né Galera E aqui Vamos lá Aqui ó Tchau Tchau